Deixa eu te perguntar, o pessoal me chama de guerreiro do apocalipse aqui, porque eu venho pintando um cenário de que, assim, eu falo, isso não está no preço ainda, ninguém considera isso porque é um evento cauda, mas pode acontecer, então fiquem de olhos abertos, que é o cenário de uma recessão global. Eu tenho falado isso porque a gente já conversou em outros programas aqui com economistas e tudo mais, e eles falam, a economia americana, ela muda de maneira muito rápida. Geração de emprego lá, quando cresce, cresce muito rápido, quando cai, cai muito rápido. A gente tem visto revisões dos dados de emprego nos Estados Unidos de maneira até significativa. Agora o Fed cortou meio ponto, que me soou um pouco estranho a princípio. Pela intensidade do corte, né? Pela intensidade, no primeiro corte. E aquela sensação, será que eles estavam atrás da curva ou será que eles estão à frente da curva vendo alguma coisa que a gente não está vendo? Exatamente essa é a minha sensação. E aí eu fico pensando, tem eleições americanas, se o Trump assume, vai colocar um monte de tarifa, a China está desacelerando, seria quase que o golpe final para você reduzir a atividade produtiva na China, colocar mais ociosidade no capital ainda do que já tem hoje. E aí começa a exportar deflação para o mundo, é um cenário muito perigoso. Eu falo isso com calma. Você acha que existe risco desse cenário se concretizar ou você está um pouco mais tranquilo do que eu? Eu acho que risco de concretização desse cenário existe, mas a questão que eu trago aqui para você é que a bem da verdade, eu estou há 20 anos no mercado, profissionalmente estou chegando a 18 anos no mercado. Durante praticamente toda esta minha trajetória, a gente sempre tinha algum tipo de espada pendendo na nossa cabeça com relação à atividade global. Basicamente por quê? Porque eu entrei um pouco antes da crise do subprime. Depois da crise do subprime, injeta dinheiro por todos os lados, etc. E nós passamos os últimos 20 anos discutindo a sustentabilidade disso. China, eu passei toda a minha breve trajetória até aqui convivendo com as ideias. Primeiro teve o super ciclo de commodities, agora existem as bolhas imobiliárias na China, tem o problema de shadow banking, isso precisa ser desinflado de uma maneira controlada. À medida que isso foi sendo desinflado, agora existe uma desaceleração da atividade econômica na China e existe uma mudança qualitativa no PIB chinês, menos crescimento vindo de investimento público, privado, em infraestrutura e construção civil, e mais uma transição para uma sociedade de consumo, uma sociedade de serviços, aumento do custo de mão de obra na China, levando manufatura básica para outros países. Então, assim, o que eu quero te dizer com tudo isso é que por mais que existissem ao longo dessas duas décadas diversos motivos para ficar pessimista, sempre se encontrou alguma maneira. Obviamente, a gente teve momentos graves ao longo do caminho, que culminaram em crises, mas as coisas sempre acabaram de alguma maneira, às vezes passado algum tempo, acabaram se ajeitando. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que não custa você sempre ter algum nível de reserva em relação ao cenário atual, mas eu sinceramente acredito que a longo prazo você tem muito mais a ganhar sendo otimista do que pessimista. Sim. Obrigado. 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 Obrigado.